Olá amigos do canal do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Raft, este vídeo onde sobrevivemos em uma pranchinha e de repente a gente transforma ela num favelão muito louco que nem o nosso favelão aí, que é o nosso patrimônio cultural e histórico, então parem de falar mal dele! E também podemos construir prédios e tudo mais, este jogo que te dá um pouquinho de material para que você seja criativo e aí você brinca muito porque é muito legal, é isso, resumidamente. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que gostem de mais este episódio da nossa série, no último vídeo a gente fez uma plataforma que foi até o infinito, a troco de nada mesmo né, porque afinal de contas dane-se, chegar aqui no infinito e não ter nada, até porque o infinito é infinito, enfim, vocês entenderam. A gente começou a construir o segundo andar da nossa casa ali, eu estou com problemas na minha plataforma, como eu estou gravando esse vídeo em seguida do outro, eu não consegui ler os comentários, mas se vocês mandaram no outro vídeo como eu soluciono o nosso problema com escada, eu vou ficar muito grato. E aqui estamos repondo a nossa plantação, certo? Plantei aqui, plantei aqui, aí beleza, eles estão crescendo, por quê? Porque eu zerei ali, eu estou prestes a lotar, olha, apesar que dá para você também, eu já vou cortar você, apesar que não, esse aqui é o qualquer de estimação, não é para eu farmar ele, mas vamos embora, não sendo uma emergência. A gente lotou aqui esse baú de plantinhas e a gente lotou este baú de madeiritas, certo? Então, agora a gente pode pensar na próxima obra aqui do nosso navio, afinal de contas o que não falta é material para trabalharmos. Eu tenho bastante coco, olha, tem mais plantinhas aqui que eu não tinha visto, vamos guardar essas plantinhas. O baú... Ih, rapaz, agora ferrou, deixa eu fazer corda aqui com elas. Beleza, acabou a plantinha, acabou direitinho, deu certinho a matemática das coisas. Bom, o de metal está aqui, está ok também, depois eu preciso passar, ok. Então eu ainda estou preso para resolver o problema ali de como criar uma rampa para um terceiro andar do nosso prédio, certo? O que a gente pode pensar agora é... em soluções aqui para o meio. Eu estava pensando em construir umas estruturas, algumas coisas mais bizarronas. Mas eu acho que dá para construir bastante coisa divertida aqui. Vamos ver, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos olhar para o Big Patamar, né? Olhar a distância e ver o que conseguimos produzir nesse local. Muito divertido. Ali está uma zona, né? A gente foi crescendo de maneira desordenada e ficou uma bagunça. Eu não devia ter subido aqueles andares. Então talvez esse seja o vídeo que a gente destrua aquela meiuca ali. Não, eu não quero destruir o favelão, eu estou muito relutante. Ah, e se a gente construísse alguma parada maneira aqui, velho? É que é foda, porque tudo precisa do chão, tá ligado? Tipo, o chão é uma parada muito chata de fazer, mano. É sério, ele é muito chato mesmo. Ah, e se eu fizesse uma escada para o infinito aqui? Pô, gostei dessa ideia, hein? Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Eu poderia fazer, tipo, uma escada aqui, né? Aí eu subo nela, pãs. Aí aqui a gente faz um pilar. Aí aqui a gente faz um chão. Aqui. Aí aqui eu faço outra escada. Ah, por que não dá? Ah, falta base, ok. Então eu preciso construir mais chãos. Hum, então não. Então o pilar, da próxima vez que eu vou fazer, eu vou ter que pular um, né? Ô, amigo, você tá com sede? Me desculpa, me desculpa! Pega o coquinho, pega o coquinho, bebe o coquinho. Vambora. Pilar. Eu queria fazer o pilar aqui, velho. Como é que eu vou fazer o pilar aqui? Ó, é aqui que eu precisava ter feito esse pilar desde o começo, para caber a paradinha. Porque aí eu faria um chão atrás. E aí um aqui e um aqui, ó. Beleza. Aí já vai dar, já. Agora eu posso fazer uma escada. Stairways to heaven! Nossa, gostei, velho. Vai ser isso mesmo. Olha aí. E aí ele precisa... Ok, um, dois, três. Ele precisa de três. Beleza. Então é um, dois, três mesmo. Então eu precisaria fazer um pilar. Nossa, é verdade. Os andares seguintes ficam muito mais difíceis de fazer, né? Por um simples motivo. Porque, ó, eu precisaria construir um pilar aqui. Acabou o material. Tá, ok. Eu só queria ter essa noção aqui. Eu sempre preciso de três blocos embaixo para fazer o negócio. O problema são as laterais, né? Que eu mato. Ó, mas aí, ó. Temos mais um ângulo de visão aqui da nossa casa. Bonito, né? Ok, mas eu não queria construir esse negócio aqui, não. Eu quero construir uma parada bem mais organizada. Mas eu só queria fazer o teste das rampas para entender como é que elas funcionam, mano. Agora a gente pode quebrar tudo. E aí o que eu vou fazer agora vai ser ampliar aqui as casas da frente. Então vai ser tipo um bairro, tá ligado? Enquanto a gente construir aquela casa. Eu queria construir umas paradas mais monumentais, sabe? Tipo uma pirâmide e tal. Mas eu não sei se eu constru... Ô, cacete. Desculpe o negócio errado. Ô, caceta. Cadê o... Tem que ser a plataforma, né? A foundation. Tá, não tenho. Então eu queria construir umas paradas diferentes, sabe? Tipo uma pirâmide e pans. Mas é que é embaçado, né, mano? O jogo... Ele ao mesmo tempo que ele dá umas ferramentas legais para a gente trabalhar. Ele limita a gente em várias paradas, tá ligado? Mano, o pilar é sempre o mais difícil de destruir, né, mano? Será que os pilares estão bugando? Porque eu não estou sabendo destruir, velho. Talvez se eu pegar o ângulo certo... Eu consiga destruir esses pilares, velho. Ah, mas o chão foi junto. Cacete. Não, o chão vai junto mesmo. Não dá, não. Tentei ser malandro. Tentei ser malandro, mas não tem condições. Não dá pra... Eu consigo colocar, tipo, ao redor de cada pilar, né, mano? Ai, que dúvida cruel de como eu vou subir isso aqui. Ok. Talvez eu precise realmente fazer mais um andar. A gente organizou as madeiras, a gente organizou os negocinhos. As árvores já cresceram de novo. E agora eu preciso dar uma pensada em como que eu vou fazer pra construir os bairros aqui do negócio, né? A gente tem essa lateral aqui que ficou maneira. O tubarão provavelmente destruiu um no caminho. Bom, não vou destruir esse porque ele ainda vai crescer ali. Ok. O que eu posso fazer pra subir esse prédio por enquanto é que aí eu não vou ter acesso a esses andares, mas eu poderia construir umas plataformas laterais, né? Sobrou madeira aqui? Não sobrou, né, mano? Sobrou um pouquinho. Acho que já é o suficiente já. O que eu posso fazer, mas isso aqui vai ser oficialmente temporário, né? Vou até do lado ali, que é mais rápido do que eu vou fazer por fora. Ah, mano, e se eu construir um segundo prédio aqui? É o seguinte. Cadê? Foundation. Beleza, a partir desse aqui já começa. Eu vou deixar um vão. Por quê? Porque o que daria pra eu fazer... Nossa, imagina que da hora, mano. Eu subo mais um prédio por fora e aí eu ligo os dois prédios com uma passarela, mano. Puta, ia ser muito irado. E aí nesse segundo prédio eu faço um jeito mais prático de subir. Você fez uma curva estranha, tubarão. Sai do meu prédio. Pô, isso vai ser iradíssimo. Iradíssimo. Imagina, tipo, os dois prédios ali e uma plataforma ligando os dois. Puta vida, vai ser muito legal. Deixa eu pegar mais madeira. Eu acho que eu tô com um baú cheio de madeira lá, né, mano? Eu oficialmente não precisaria estar gastando meu tempo aqui cortando madeira. Deixa eu plantar. Beleza, tamo cheio ali de coco. Ah, preciso de corda também, meu Deus! Beleza, o máximo de corda possível. Essa aqui é a linha dele? Essa é a linha dele, ok. Vou ter que fazer os dois prédios bem alinhadinhos. Putz, mano, essa ideia foi muito louca, velho. Fazer uma passarela entre os dois prédios vai ser muito da hora, tio. Eu não sei como que eu vou fazer isso porque não tem muita função de ponte aqui no jogo. Mas eu vou dar um jeito, jovens! A gente vai ligar isso aí e aí eu vou... Quer saber, mano? Vamos zerar esse baú aqui de madeira? Cadê? Vem você, pode te zerar. Porque agora eu vou poder fechar lá em cima. Cadê o baú de plantinhas? Plantia, plantia. Craft Basquardia. E pega mais plantias porque eu preciso de plantias. Beleza. Mano, então se liga na ideia. Primeiro de tudo, vamos fechar esse prédio aqui, né? No final das contas, eu não vou mais subir escada nele por enquanto. Beleza. Ué? Ah tá, é porque falta uma pilastra aqui, né? Cadê? Chão, ok. Aqui, aqui. Aqui, fechou. Aqui e aqui, ok. Mano, a minha estrutura tá muito bem calculadinha com relação ao que eu preciso de chão, né? Velho, isso é inegável. Beleza, ó. Ficou maneiro aqui. Ok. Então agora, deixa eu ver quanta madeira sobrou. Não sobrou muita madeira não. Vou ter que fazer mais um farm aqui. Mas vamos aproveitar o chãozinho porque ele acumula coisa pra cacete. Beleza. Tem um pouco ali caso eu sinta sede. Então vambora. Vou pegar mais esses itens tão por aqui. Ó, o tubarão comeu mais uma plataforma aqui. Filho da mãe. Então agora eu volto pra cá. Pego foundation e a gente vai equiparar eles em profundidade também. É aqui, beleza. A linha tá reta. Falta uma cordinha. Beleza, então. Temos plataformas aí de tamanhos parecidos, né? Eu vou ter que deixar um... Eu vou ter que meio que fazer um caminho aqui pra colocar as pilastras que vão ligar. O problema é que eu não vou conseguir tirar essas pilastras depois. Eu queria muito que a plataforma fosse... Ascentuasse. A não ser que... Eu faça uma plataforma ali. Um pilar ali. Aí eu... É. A distância de dois eu acho que é o ideal. Beleza. Porque eu tenho que lembrar só de fazer um pilar, tipo aqui, só que no andar de cima, né? Então, ok. Então, eu precisaria agora fechar de paredes, né? Vamos fazer a paradinha direitinho. Beleza. Tá, acabou a madeira. Preciso oficialmente farmar mais itens. Talvez tirar mais um tempinho ali pra farmar... Umas madeiritas. Deixa eu ver. Tá, eu vim aqui porque eu preciso pegar essas duas madeiras. Eu já vou construir um dos pilares aqui em cima. É aqui que eu quero o pilar. Porque aí, ó. Isso aqui, o jogo automaticamente vai bugar e me permitir fazer um chão aqui. Não vai? Era isso que eu queria. Beleza. Já comecei a plataforma já, então é sinal de que meu plano vai dar certo. Mano, eu consegui achar um esqueminha pra bugar a plataforma. Ali, ó, garoto. Vai dar pra fazer sim. Beleza. Era isso que eu precisava. Ok. Essa ideia foi boa. Fazer os dois prédios com uma ligação vai ser maneiro para cacete. Mas pra isso, eu vou precisar fazer mais pilares aqui. Um pilar aqui e um pilar aqui. Porque esses vão dar a sustentação do chão que vai vir ali em cima. Que é aqui, 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 aqui. Belezura. Tá. Aí eu precisaria construir uma escada. Tá, aí eu já errei. Esse sinal é de que eu já errei. Eu não podia ter construído você. Aqui, beleza. Aí a gente subiria aqui. E faria um outro pilar aqui. Porque aí, esses dois... Ah, não, mano. O que eu errei? Eu não dei distância de dois, cacete? Não dei, mano. Dei distância de mais. É isso? Puta, que vacilo. Eu dei distância de três, ó. Ok, então. Foi quase. Foi muito quase, mano. Não dá pra colocar um chão entre os dois, né? Não. Ai, malandro. Malandramente. O patife burrão. Errou uma parede. Fez o cálculo errado. Menino burro. Tá, então eu vou ter que quebrar tudo isso aqui. Cadê os cocos? Caraca, velho. Que vacilo. Eu tenho que pegar mais madeira, mano. Mas eu vou pelo menos agilizar nesse vídeo aqui já a plataforma, entendeu? Eu faço questão. Putz, mas peraí. Eu vou ter que mexer tudo, cara. Eu vou ter que mexer tudo. Eu vou ter que mexer os pilares também. Ai, meu Deus. Que animal. E acabou a madeira. E o tubarão tá lá comendo tudo. Deixa o tubarão comer. Não tô nem aí. É. Olha, vocês entenderam o que eu quero fazer, né? Essa ligação entre as duas aí vai dar um trabalhinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos farmar madeira. Caraca, cara. Como eu adoro quando o machado falha assim. Olha, me dá uma vontade de morder um kibe. Beleza. Esse aqui eu peguei. Vambora. Sou muito engenheiro, né, mano? Você tá maluco? Sou muito engenheiro e muito... Agora eu arrumei. Tudo bem. A gente faz cagada. É normal, gente. Eu estou ainda aprendendo. São os meados do meu curso de engenharia, rapaz. Quebra tudo. Guarda o coco. Coloca a semente. Vambora. Porque a fonte de madeira é eficaz, amigão. Ainda bem que a ferramenta não quebra também, né? E é bom que eu também estou pegando o coco porque tinha acabado. Eu estou com um baú de semente ali. Mas o que eu estou percebendo é que eu não preciso de um baú de sementes, né? Porque toda vez que eu pego um coco, eu garanto já a semente de volta, né, mano? Eu queria que eu fizesse uma plantação ainda maior, mano. Não faz sentido. Que tamanho de plantação que vai ter isso aqui, né, mano? Então, vambora. Por enquanto, acho que já dá para finalizar mais uma parte ali. Até porque tem mais itens aqui sempre. Beleza. Vamos passar pela avenida aqui que a gente fez. E vambora. Vamos lá. Vamos ver essa cagada aqui que eu fiz. Não é o... Ué, é o foundation. O que que não está dando para... Ah, porque não tem corda. Ok. Vamos fazer corda, então. Craft... Ê, beleza. Eu dropei corda, mano. Ô, joga essas batatas fora, na moral, velho. Beleza. Então, vamos lá. Agora deu. Então, esse é o limite. Por quê? Porque eu tenho que ter uma pilastra aqui, velho. Puta, mas agora como é que... Ah, meu Deus. Tá, então, para isso, eu vou ter que fazer uma pilastra. Vou fazer uma aqui e uma aqui. E não tem opção. Tipo, não tem como eu quebrar aquela ali, senão a rampa não vai alcançar. Então, o que eu vou ter que fazer agora vai ser colocar aqui, 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 aqui. Beleza. E aqui. Vambora. Agora eu posso colocar a outra pilastra que eu queria. Que é aqui. E agora, sim, fazer o chão e ligar as duas plataformas. Ok. Por enquanto, tá dando muito certo. Agora eu preciso de parede. Essa parede aqui não vai poder ter janela. Por um motivo muito simples. É isso mesmo. Beleza. Só vamos ver por fora aqui como ficou. Era isso que eu queria, jovens. Beleza. Eu preciso agora fechar aqui embaixo, né? Para parecer que é um prédio só. Tá. Acabou madeira de novo. Eita, nós. O consumo de materiais aqui está como? Desenfreado, amigão. Também que eu tenho um monte de coisa para pegar aqui. Vambora. Então, agora eu posso fazer aqui, 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 ok. Isso aqui é só meio prédio, né? Que eu estou construindo para ter uma noção se vai dar certo o meu plano. Esse prédio, como ele ficou maior, talvez eu consiga crescer ele mais andares e construir o prédio da frente, né? Apesar que o prédio da frente estava mais bonitão. Por causa das janelinhas. Mas tudo bem. Vambora. E agora eu precisaria construir mais uma escada por aqui. Deixa eu ver. Acho que eu não vou ter material para... Ah, não. Ah, eu não vou ter material para isso, não. Então, eu preciso construir mais uma escada para começar o negócio. Mas, olha, o nosso trabalho, o World Trade Center, está funcionando, jovens. É um processo agora que realmente vai depender de muito farm de material, né? Eu preciso de muita madeira. Eu preciso de muito, 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 muita coisa para eu fazer essa parada. Mas, eu espero que vocês estejam gostando da nossa série de Raft. Agora eu acho que vai entrar num processo aqui de farming. Então, eu não vou nem filmar isso aqui. Eu vou pegar toda essa madeira aqui. Esperar ela crescer. Pegar de novo. Para que a gente possa concluir o nosso World Trade Center. Ele vai ter ligações ali. Eu posso subir em vários andares, porque esse aqui ficou maior. Aqui ele ficou 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui as escadas vão funcionar melhor. Apesar de que eu vou ter que ter um número maior de pilastras. O que talvez me atrapalhe. Não sei. Vamos crescendo e vamos ver o que está acontecendo, jovens. Lembrando aí, já fizemos a rampa para o infinito. Já fizemos o favelão. Temos a parte da planta... Está me tirando você. Para de comer minhas coisas. Tomei dano, velho. Filha da mãe me deu dano. Puta que raiva. Então, está bom, manos. Vamos depois, então, pensando em como a gente vai crescer. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, seu favorito. Se inscreva no canal para aumentar mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijinho nas suas bundinhas. Até a próxima. E valeu.